O Ginaldo falou um negócio, dá pra resolver assim, ó. Se fosse log de 25... Log de 25... Mas não dá pra qualquer número, tá, gente? Porque isso aqui vai dar, mas... 25 é a mesma coisa que... 100 sobre 4. Certo? Que é a mesma coisa que... Log de 100 é 10 ao quadrado. Deixa o 100, vai. Deixa o 100. Menos... Log de 4. 4 é 2 ao quadrado. Log de 100 na base 10. Quantas vezes eu tenho que evoluir o 10 pra chegar no 100? 2. Isso aqui vai dar 2. 10 vezes 10 é 100. Isso aqui vai dar 2. Esse aqui, tomo 2 vezes esse 0,3 aqui, ó. Então vai ficar 2 menos 2 vezes 0,3. Que vai dar 0,6. 2 menos 0,6 dá igual a 1,4. Tá resolvido, Ginaldo. Depois você... Manda o pix. Manda o pix pro professor depois. A vida os amigos. Manda o pix. Então, ó lá. O exercício que o Ginaldo pediu. Log de 25. Certo? É a mesma coisa que 100 sobre 4. Log de 100 sobre 4. Tem uma divisão, transforma em uma subtração. Log de 100 na base 10. Quantas vezes eu cresço 10 pra chegar no 100? 2. Deu 2. Menos. O 4 eu transformei em 2 ao quadrado. Terceira primordial de log. Tomo 2. E ele fica multiplicando o log de 2. Então fica menos 2 vezes. Qual log de 2? 0,3. 2 vezes 0,3? 0,6. Então 2 menos 0,6. 2 menos 0,6 é 1,4. Uma salva de palmas para o Reginaldo. É uma salva de palmas.